Paulo Narciso, despachante aduaneiro, destaca o bom momento da balança comercial brasileira apesar da pandemia. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior mostram que o aumento das exportações para a China e a Ásia de forma geral é o que tem feito a diferença na balança brasileira, que desde janeiro a setembro alcançou um superávit de mais de 42 bilhões de dólares. E no mês de setembro, marcou um recorde com superávit de 6 bilhões e 100 milhões de dólares. A cifra de mais de 6 bilhões de dólares é o maior saldo já conquistado pela balança comercial para os meses de setembro desde 1997. Em relação a setembro do ano passado, este ano o superávit comercial apresentou uma alta expressiva de 62%. Já no acumulado do ano, a alta foi de 18,6%, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia. Resultado excepcional, por vários motivos que a gente já conhece. A guerra dos Estados Unidos e China proporcionou aos brasileiros exportar mais produtos para o mercado americano, isso tem ajudado. Outro fator é o dólar a 5,60, ou seja, o exportador está rindo à toa. E apesar da pandemia, as exportações brasileiras para o mundo, ela caiu em todos os sentidos, exceto para a Ásia e para a China, que cresceram em torno de 14% para a China e 11% para a Ásia. Você exporta um produto e não tributo, é desonerado dos impostos. Se você tem um produto que vende no mercado interno, você vai pagar IPI, PIS, COFIC, MS, etc. Bom, para exportar não, cai tudo isso, para você ficar competitivo no exterior. Então você já tem a vantagem do governo. E além disso, se você consegue exportar, abrir mercados, você está gerando emprego. Você está trazendo divisas, tudo isso é muito positivo para o país. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.